Estou começando a achar que adicionar killers novos não funciona mais. O DBD acabou de lançar o capítulo mais bem trabalhado em muito tempo e essa foi a recepção da comunidade. Uma DLC que vem com dois personagens de uma franquia de sucesso com mecânica e mapas inéditos. Tudo isso não foi páreo para uma DLC que veio com apenas o Nicolas Cage. E não é só o Alien, os últimos killers eles não tem funcionado muito bem desde o lançamento do Wesker. Qual seria o motivo disso? Como que o DBD pode sair dessa suposta estagnação? E será que a possível DLC do Predador tem algo a dizer sobre isso? É o que nós vamos discutir agora. Como diria o Psicopata Americano, vamos por partes. Começando pela DLC do Xenomufo. Alien, 59% de aprovação. Singularidade, 45%. Adriana e Mai, 33%. Essas são as análises da Xen nos últimos 30 dias das últimas DLCs que tiveram killers. Enquanto a do Nicolinha senta num gostoso 93%. Pois é, o pessoal preferiu uma DLC com uma celebridade muito gente boa do que os três últimos lançamentos da Behavior. Que fase, bicho. A última DLC de killer que tem uma boa aprovação é a do Wesker, que foi lançada há mais de um ano. De lá pra cá, a edição mais bem aceita da Behavior foi esse ursinho aqui. Que na realidade, ele pode ser a chave de tudo. Me lembra que eu quero falar dele depois. Olha, eu entendo a recepção do público da Adriana e do Cavaleiro. Que vieram com a gameplay bem sofridinha. Mas a recepção do Alien, ela ter sido um é, é uma coisa bem preocupante. Pois, sinceramente, ela é a melhor DLC do DBD em um bom tempo. E ela era pra salvar a Behavior de empurrá-lo, pelo menos na minha cabeça. Era isso que tava acontecendo. Mas, não foi isso que aconteceu. Então, o que foi que deu errado? A DLC do Xenomofo não só foi uma adaptação quase perfeita, como a Behavior ainda adicionou um sistema completo de encanamento pra deixar o jogo prontinho pra quando o Mario chegar. E sim, ele vai ter interação com o armário. Brincadeza à parte, a DLC tecnicamente não tem nenhum defeito. Ela até que respeita bem o jogo de 2014. Sem contar que ela é uma franquia imensa. Então, você ia esperar que ela fosse trazer pelo menos um burburinho pro jogo. Mas, não. Tanto que a gente nem viu nenhum pico de jogadores sendo atraído pelo DBD, ao menos na Steam, como também essas reviews aqui estão longe do esperado. É claro que eu tô ciente de que o pessoal cansou rápido de jogar contra o Xenomofo devido a sua gameplay de alta pressão e o fato dele não ter quase nenhuma penalidade por errar o seu M2. Mas, se for por isso, o Wesker tem uma colisão que até hoje é bugada e já faz um ano que ele tá entre os killers mais odiados do jogo. E isso não afetou suas análises, como ainda por cima trouxe uma ótima visibilidade pro jogo. É claro, Resident Evil é uma franquia imensa, mas o ponto se mantém. Tudo isso mesmo não sendo uma DLC inédita, já que é uma continuação da primeira. Até a Draga, que meio que foi uma DLC que decepcionou geral por quebrar aquela tradição de sempre ter uma licença no aniversário, ela tem uma avaliação bem mais respeitável na Steam. Então, bicho, por que o Channel Boy é diferente? Eu acho que o problema do Alien é que ele fez só o que ele podia fazer, pois o DBD tem poucas licenças que ainda podem trazer olhos novos pra ele. Licenças essas que nós já discutimos algumas vezes aqui no canal. Eu acredito que o flop, entre aspas, do Alien, ele vem com a grande possibilidade do Predador ter o mesmo fim. Não é que ele não vai fazer sucesso, é que ele pode ser só meh. É legal, mas foda-se. Pensa comigo, o pessoal que é fã do Alien e do Predador já devem ter a ciência que o jogo existe, desde que o Miles, o Fred e o Bubba foram adicionados pro jogo. E se essas licenças não têm um grande poder de alcançar um novo público no quesito gameplay, é mais difícil ainda de inovar, pois nós já temos um killer que se camufla e fica invisível. E pensando bem, nós temos mais de uma versão da Behavior do Predador já dentro do jogo. Então, isso já dificulta bastante o Predaboy ser inédito e trazer alguma novidade pro jogo, o que me faz pensar que é muito difícil ele remover o DBD da estagnação. A não ser que ele venha com o Arnold Schwarzenegger. Aí é outra história, bicho. É como se tivesse o Nicolas Cage dentro de uma DLC do Drácula, sei lá. Ah, é um negócio fantástico, tá ligado? Enfim, adicionar killers novos, com exceção de alguns, não funciona mais. Então, quais são os killers que funcionariam então, bicho? Porque toda regra tem uma exceção. Olha, chablauzinho, vendo o sucesso que a skin nova do Trapper tá fazendo, você já tem um indicador claro de que os animatrônicos são uma boa ideia. Ideia essa, que soa melhor ainda vendo o sucesso que o filme do FNAF também tem feito, mesmo tendo cagado pro público geral fazendo um filme só pra quem viu apenas as teorias do Matt Pat e do Corey. O poder da fanbase do FNAF é grande, mesmo que os barbudos da minha geração, ou mais velhos que eu, não queiram aceitar. Principalmente, pois o público é diferente o suficiente para poder dar um buff gostoso no game. Aliás, existe o argumento de que daqui pra frente, adicionar conteúdo slasher só serve pra fanservice do DBD mesmo. Enquanto se a Behavior quiser crescer, eles precisam buscar novos públicos. E FNAF aparenta ser o maior deles. Se a regra é que licenças de filme slasher não funcionam mais, a exceção é um negão bombado com máscara de rock. Na minha cabeça, o Jason é negão, bicho. E o Kratos também. Isso aí é consenso, né, bicho? Me diz que sim. Pois é, dos filmes de terror slasher antigos, só o Jason ainda tem o poder e o suco o suficiente para dar um rebuliço no morto pela luz do dia. Não só pela falta que o jogo do Sexta-feira 13 faz, como também pela fome de conteúdo que os fãs do Jason estão já há um bom tempo por causa desse imenso hiato. Outra franquia óbvia pra Behavior é Resident Evil. Claro, sempre que eles fazem uma parceria, funciona demais. Mas eu acho que corre o risco deles acabarem com o boost da Capcom se eles ficarem dependendo deles o tempo inteiro. Então, a última opção pra mim seria Stranger Things, que ainda tem o suco. Porém, nós temos alguns problemas em relação a isso. O FNAF, ele não vai vir pro DBD até o Scott decidir que collab é algo que eles fazem. O Machiocote, ele também acabou de dizer que o Jason não vai vir pro jogo tão cedo com todas as letras. E ainda reclamou que a Netflix não atende as suas ligações. Só sobrou Resident Evil, bicho, que já tá manjado. Se novos killers não funcionam mais, o que é que resta fazer? Até porque a Behavior expandiu demais e ainda por cima estão fazendo dois jogos e um filme. Eu não acho que seria uma boa hora pro DBD estagnar. E é aí que vem a solução. Skins com mores customizados. Eu sei, bicho, eu sei. Soa meio merda. Mas a Behavior está relutante em inovar há um bom tempo. E essa skin da Nightmare pode ser o próximo foco da Behavior. Eu lembro um tempo atrás do Dawsey reclamando que o pessoal do Mobile estava melhor do que a gente. Pois eles tinham more customizado e as melhores skins. Ah, Dawsey, você não sabe a ironia do que fala. E hoje em dia o Mobile é uma putaria. Imagine naquela época. Jogadores de DBD de celular. Vocês têm as minhas simpatias. Dito isso, já faz um bom tempo que o pessoal tá querendo dar dinheiro pra Behavior. E ela não quer aceitar. Incessantemente, adicionando skins para a Feng. Não adianta, Behavior. Eu não vou comprar. Então, agora com a recepção foda desse bichinho da Nightmare. Com um more estilosíssimo. Talvez nós tenhamos um pra cada killer a partir de agora. Eu tenho certeza que eles vão começar a lançar, bicho. Novos tipos de itens cosméticos e customizáveis são a solução Band-Aid a curto prazo. Mas eu apostaria que a Behavior vai ter um plano a longo prazo de mirar em assassinos e públicos diferentes. Talvez indo atrás de um killer creepypasta. Ou assassinos de jogos populares como The Last of Us ou até mais fora da caixa do que isso. Claro, correndo o risco de deixar os mais puristas putinhos da vida. Eu não vou nem falar de modo de jogo novo, bicho. Que eu acho que não vai chegar, não. Eu sei que eu falei que killers novos não funcionam. Mas killers novos só pela novidade realmente não funcionam. A Behavior precisa arriscar e inovar. Mesmo que possa dar errado. Apesar de parecer pessimista, eu acredito no Machiocotê. O futuro do DBD parece quase tão interessante quanto esses killers desconhecidos que eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, biba sua água, come seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.